Saudações, estamos começando mais uma edição do Checkpoint. Você vai ver que dá pra faturar uma grana com um bug do Super Mario 64. Tem uma pista sobre o lançamento do Final Fantasy XV e ainda o Xbox One que pode ficar muito mais poderoso com o jogo Crackdown 3. Então, aperta o start que o jogo tá só começando. Olha lá, olha lá que você tem uma chance de faturar uma grana com o Nintendo 64 e com o jogo Super Mario 64. Olha o que tá pegando. Pra faturar a grana, você precisa reproduzir um bug que um streamer descobriu. Só que o camarada que se chama T-Bag descobriu a falha por acidente. Ele tava lá caçando moedas vermelhas, quando do nada ele vai pra cima e pula um pedação de uma fase. Como o glitch é raro, o T-Bag está oferecendo mil Obamas, mil dólares, pra quem reproduzir esse bug. Porque descobrindo como reproduzir, fica ainda mais rápido pra finalizar o game. E muitos speedrunners, aqueles que terminam o jogo rapidinho, correndo, fazendo um monte de coisa, eles têm interesse nisso. Quem descobrir, pode fazer o upload de um arquivo de extensão M64 e outro de extensão ST. No momento em que a falha ocorre, pode fazer o upload lá pro Tiny Upload. E aí, manda esse link num comentário ou mensagem particular pro T-Bag. Bora agora falar de Final Fantasy XV, porque finalmente temos uma pista sobre o lançamento do game. Seguinte, o Hajime Tabata, produtor do game, disse para o Peter Brown, do site GameSpot, que os jogadores podem esperar o título antes de 2017, mas que ele não vai sair em 2015. Então, o lançamento deve acontecer em algum momento de 2016. Ele também afirmou que a data oficial pode ser divulgada no final desse mês de agosto. Ou seja, tivemos o provável anúncio do anúncio do Final Fantasy XV. Façam suas apostas. Agora o assunto é Destiny, porque o destino dele pode ser os computadores. A Band publicou uma vaga de emprego para o cargo de avaliador de compatibilidade. E a descrição do trampo diz que o profissional vai trabalhar com um título para computadores. O cara tem lá que avaliar se o jogo funciona em várias configurações. Não há nenhuma menção ao Destiny, mas é possível que o cargo seja para esse jogo. Se não for isso, só se for um título inédito. Agora olha só. Lembra que o Xbox One sempre foi falado na época de lançamento, de divulgação, que ele ia usar o poder da nuvem e ia ficar muito mais poderoso e tal? Pois bem, o Crackdown 3 mostra que isso sim pode acontecer. Joe Scrabbles escreveu para o site GamesRadar que a demo do Crackdown 3 é impressionante e que aquela história de aumentar o poder do One com a nuvem é eficiente sim. Ainda segundo o artigo, é o multiplayer do Crackdown 3 que evidencia essa capacidade do console. E a parada é a seguinte. A cidade é dividida em distritos e cada distrito é controlado por um único servidor. E tudo, tudinho, a parte da física, da destruição, tudo, é calculado pelos servidores. Quanto à conexão necessária para isso, o produtor David Jones afirma que o título está sendo otimizado para conexões de 2 a 4 megabits por segundo. E o cara também cravou que isso sim vai tornar o One o console mais poderoso da história. Tony Hawk's Pro Scatter 5 chegando na área. O jogo foi apresentado na Gamescom e o que chamou a atenção é que ele está com um visual novo. O game havia sido apresentado na E3 em junho e agora apareceu diferente nessa Gamescom. Tom Phillips, do site Eurogamer, afirma que os skatistas e os cenários têm agora um cel shading, um contorno em volta deles. Além disso, alguns detalhes estão mais cartunizados. Você está vendo aí uma imagem de antes, presta atenção, e agora uma imagem nova. Então, o que você achou dessa mudança repentina? E nessa Gamescom, tivemos novidade para quem curte World of Warcraft. É isso mesmo, foi anunciada uma nova expansão para o game. Na sua apresentação, a Blizzard falou um pouco deste pacote. Ele vai introduzir uma nova área, novos artefatos e muitas coisas mais. A expansão já está detalhada em uma página própria na Battle.net. Não foi revelada a data de lançamento, mas uma beta vai sair ainda em 2015. E antes de encerrar esse Checkpoint, vamos falar um pouquinho de Dota 2. Para quem achou que a gente não estava dando atenção ao The International 5, nós estamos cobrindo o evento sim. Enquanto ele estiver rolando, vai ficar na capa do BJ a cobertura completa do Campeonato Mundial de Dota 2, que acontece em Seattle, nos Estados Unidos. Esse material é atualizado constantemente até a finalíssima. E é isso aí, essa foi mais uma edição do Checkpoint. Você pode clicar no link da postagem do Facebook e também nos links da descrição do vídeo para conferir mais detalhes, mais informações de tudo o que a gente mostrou aqui. Aproveita, se inscreve no nosso canal, segue as nossas publicações no Facebook e participa. Deixa o seu comentário no vídeo ou na rede social, não importa, pode participar, deixar a sua opinião e fazer o programa com a gente. Este jogo está salvo, mas a gente volta amanhã. Até lá!